Uau! 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 Nossa, Pepita! Hoje você dá uma bagunceirinha, hein? Ah, Pepel, fazer uma baguncia não faz mal a ninguém, né? Você tá parecendo sabe quem, assim, pulando, pulando, pulando? Você tá parecendo o Saci Pererê do sítio do Picafão Amarelo Saci Pererê, Pepel? É, só tá faltando uma perna, tá? Quer dizer você tem duas pernas o Saci Pererê só tem uma perna Como assim, Pepel? É sim, Pepita Você não conhece o Saci Pererê? Não, não conheço não Você nunca ouviu falar da história do Saci Pererê? E os nossos amiguinhos aí de casa Você já ouviu falar do Saci Pererê? Ó, o Saci Pererê, Pepita é um personagem do folclore brasileiro e é muito legal a história dele presta atenção e você amiguinho de casa presta atenção nessa história Diz a lenda, Pepita O Saci O Saci é um menino negrinho que usa um cachimbo Ele tem uma perna só e usa um gorro vermelho que dá pra ele vários poderes, entendeu? Inclusive o de sumir e aparecer sumir e aparecer em qualquer lugar E ele é muito lembrado por ser muito travesso e ele adora fazer traquinagem, Pepita Ó, o Saci ele apronta com todos os outros amigos da floresta É por isso que os amigos tem um monte de bronca do Saci Olha só essa Certo dia ele deu um nó no rabo do leão Tadinho do leão Outro dia o Saci passou batom vermelho na boca do jacaré O jacaré, Pepita coitadinho ficou muito bravo Pipita o Saci Pererê ele vive por aí aprontando e pregando peça em todo mundo Teve uma vez, Pepita sabe o que é que ele fez? Ele amarrou a orelha do coelho Oh, não! Nossa, o coelho ficou todo desesperado Um dia, Pepita ele amarrou um sino no pescoço da vaca Oh, oh! Nossa, a vaca ficou muito brava, viu? O Saci, Pepita mexia com todo mundo Na mesma semana o danado do Saci Pererê passou cola no galho da árvore Agora é a vez do macaco E o macaco? quando apareceu ficou grudado na árvore Olha só Seu Saci você passou cola no meu galho você ainda vai se ver comigo Ai, 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 ai coitadinho do macaco Parece até, Pepita que o Saci Pererê ele já dorme pensando em qual ideia de travessura ele vai fazer com os amigos dele no dia seguinte Pepita mas ai, ninguém consegue fazer o mesmo com ele? Bom, Pepita diz a lenda que quem quiser controlar as brincadeiras do Saci Pererê e fazer com que ele pare com as travessuras precisa pegar o seu gorro vermelho mas isso é muito difícil porque porque ele vive de um lado pro outro tipo um redemoinho mas um dia, Pepita o Saci Pererê recebeu uma carta convidando ele para ser um dos representantes do folclore brasileiro Uau! Era um evento muito importante e ele ficou todo orgulhoso e no dia de ir para a festa ele queria ficar todo elegante todo bonitão e por isso ele pensou em colocar um sapato um sapato no pezinho dele mas o Saci ele não conseguia porque todo mundo se apoia num pé para colocar o sapato no outro mas o Saci só tem uma perna então ele não tinha como colocar o sapato e como ele não tinha outro jeito ele resolveu pedir a ajuda aos amigos dele na floresta primeiro, Pepita ele pediu ajuda ao leão claro Ô leão será que você poderia me ajudar a colocar o sapato? O leão deu a maior gargalhada Oh Saci você lembra do dia em que você deu um nó no meu rabo? Você vive aprontando comigo eu não vou ajudar você saia daqui sai daqui Saci Pererê O Saci Pererê o Pepita ele também foi atrás do jacaré é Saci espertinho você passou o batom na minha boca lembra? mas era só uma brincadeirinha seu jacaré é brincadeirinha é? pois por mim você vai ficar descalço vá procurar outro para lhe ajudar porque eu tô fora ele também procurou o coelho o coelho coelho você poderia me ajudar a calçar o meu sapato? o coelho nem ligou para o saci pois ele também havia feito uma traquinagem com ele né? oh não o saci não desistiu e ele foi procurar também a vaca o saci o saci o saci o saci o saci o saci já tava ficando preocupado porque ninguém queria ajudá-lo foi aí pepita que ele tava andando pela floresta e sabe o que aconteceu? ele encontrou o macaco oi macaco será que você poderia me ajudar a calçar o sapato? vai vem o macaco pensou 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 e teve uma ideia tá bom eu ajudo sim mas eu ajudo se você prometer que não vai mais aprontar com suas travessuras com nenhum dos nossos amigos aqui da floresta sim 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 eu prometo nunca mais fazer travessuras oi mas o macaco pepita ele era muito esperto eu preciso de outra prova uma prova de que você irá cumprir com sua palavra me entregue seu gorro vermelho eu entrego mas calça logo esse sapato que eu estou atrasado o macaco então ajudou o saci a calçar o sapato ele ficou todo feliz e se mandou para receber o seu prêmio lá na festa pepeu e o que aconteceu depois? bom pepita sem o gorro nunca mais o saci pererê foi o mesmo ele vivia pelos cantos sabe ficava quietinho triste aí pepita o macaco que era muito esperto pensou pensando bem o saci pererê é saci pererê né ele é conhecido pelas travessuras apesar de muitos dos nossos amigos não gostarem o saci é assim sabe de uma coisa para o bem do folclore brasileiro eu vou devolver o gorro dele e foi isso que o macaco fez ele devolveu o gorro e o saci pererê voltou a ficar feliz claro ele voltou a fazer novas travessuras nossa pepeu esse saci é travesso e bagunceiro igual o barro não é? é sim ele também é bagunceiro igual você as vezes você faz umas travessurazinha pepi só um pouquinho só um pouquinho só um pouquinho e você amiguinho você já ouviu falar do saci pererê? aprendeu? gostou do vídeo de hoje? que legal então se você gostou dá o like e ó se você não é inscrito no canal se inscreve porque a gente está preparando um montão de vídeo para você até o próximo vídeo tchau amigo se inscreve se inscreve se inscreve no canal se inscreve se inscreve se inscreve no canal e deixe e deixe e deixe o seu legal e aí se inscreveu?